Oi pessoal, tudo bem com vocês? Inicendo aí um vídeo para o nosso canal E hoje a gente vai indo no mercado, gente, fazer compras Hoje o vídeo vai ser de compras E que eu consegui gravar por lá, gente, eu vou gravar para vocês Né, Letícia? Então é isso, bora com a gente Tchau Olha o brinquedo que a galinha está pegando A galinha está cagando Ei, Letícia Vai dar de presente Olha que fofa Olha que fofa Olha o preço do café R$14,98 Olha, gente, está baratinho esse, ó R$4,00 Vou pegar o meu chamate nesse cruzinho É bom demais Onde, olha que você está Você está organizando o mercado? Vai cair daí, viu? Né, Letícia? Ali é bonequinho Olha, a gente pegou só essas coisinhas já E a gente está marcando na calculadora Já deu quase R$100,00 O marido estava fazendo a conta ali Já deu quase R$100,00 Olha a promoção, gente R$19,00 Ali hoje E a gente pegou R$100,00 Olha, gente, promoção, olha, também Do molho de tomate Claro que vão levar desse, né? R$1,00 R$99,00 Vou pegar Até que o preço está em conta hoje, gente Então, pesquisando bem, sabe? Estamos achando bastante coisa barata Promoção E graças a Deus O mercado está um pouco vazio hoje, né? Então está dando para gravar bem até R$1,00 E graças a Deus Bom, minha gente Olha, agora sim Vou mostrar a conta para vocês Que a gente chegou em casa E eu já fiz cachorro quente Já fiz café Já fiz marmita para o marido levar para o serviço Mas é assim mesmo, né? A nossa vida Correria total, né? Porque hoje ele tinha que trabalhar Então eu tive que... A gente chegou em casa já atrasado E eu tive que fazer a marmita dele Então eu deixei a compra aqui Para a hora que ele saísse para trabalhar E eu mostrar para vocês Então, olha Vou começar mostrando por aqui O que a gente comprou Compramos duas cartelas de ovo Aqui tem um trident Que a Letícia já abriu E comeu Que a gente comprou também para ela Aqui, olha Tem temperinhos, né? Pimenta do reino Aqui de chimichurri Curry E alho, salsa e cebola, né? Que a gente comprou desidratado Dois pacotes de feijão A gente comprou Quatro sachês, na verdade De massa de tomate Porque eu usei para fazer o cachorro quente, né? Mas é quatro Sachezinho desse de massa de tomate Aqui esses dois salgadinhos de polvilho Olha, esse aqui é de queijo E esse aqui de polvilho normal A gente pegou dois também desse café, gente Um eu já coloquei lá na Na vasilha, né? Que eu guardo Então a gente comprou dois desse aqui do caboclo Que é o que estava mais em conta Estava R$16,00, eu acho Se eu não me engano Esse aqui, ó Para a gente fazer chazinho, né? Que agora está frio Então é gostoso, né, gente? Quatro gelatina Para a gente fazer também, né? Um fim de semana Sobremesa Esse duetinho aqui Que é ervilha com milho, né? Eu gosto muito para fazer arroz, né? É gostoso Vou vir aqui nessa parte, gente Olha aqui, ó Dois leites, né? Nossa, gente Como estava caro o leite Estava R$5,00 E alguma coisa Acho que R$5,20 Não lembro direito Estava muito caro Meu Deus Aí a gente pegou só dois A gente vai comprando conforme precisa Agora Não é igual antes Que comprava uma caixa fechada, né? Porque está muito caro Meu Deus Aí aqui tem milho para pipoca Ó A gente pegou dois Saquinho desse Essa massa para lasanha, ó Para quando eu for fazer lasanha Temperinho aqui também Olha Eu peguei desse aqui Dessa marca Sabor do Nordeste Tem um docinho da Letícia também aqui, ó A gente vai, né? Tem que sempre comprar esses docinhos Com as crianças, né? Aqui tem dessa bolacha salgada, olha Que é bolacha de sal E a gente comprou também Essa doce aqui Que é de maizena Doce para a Letícia também, ó Martimelo branco Aqui tem também dessas bolachas Ela estava bem baratinha Estava R$2,00 cada um, olha A gente pegou também três dela, olha Aqui O chocolate aqui, gente É parecido com o Bis E estava mais em conta também Dessa marca aqui O Artes A gente pegou ele Torradinha Torcida Que o marido pegou Para levar para o serviço dele, né? Pegou desses três sabores aqui Salgadinho para a Letícia Aqui, gente Mandioca, olha De frios, né? Mandioca Peguei esse pão de queijo Para me experimentar Olha É frio de queijo congelado Para me assar, né? E experimentar Porque está tão gostoso, né, gente? Nesse frio Para comer coisinha assim Tapioca Farofa Farofa de bacon A gente pegou Farofa de bacon Aqui Chocolate Para forno leite da Letícia Eu pego dessa marca Da Mook Sempre sai mais em conta Gente, lá no mercado Eu vou tudo no mais barato Tudo que eu mais em conta, sabe? Porque é massa de bolo, né? De chocolate Peguei só uma dessa Aqui a azeitona Como está caro também a azeitona Gente, está muito caro Meu Deus Eu peguei só um pacotinho desse mesmo Aí para cá, olha Vou mostrar para cá Aqui a gente pegou Aqui a gente pegou de mistura, né? Algumas carnes, olha Peito de frango Já temperado Aqui a coxinha da água Já temperada também Linguiça Aquela mista Aqui a gente pegou Carne de panela Aqui também hambúrguer, olha Que é bem rápida, né? É uma mistura fácil de fazer Super rápida A gente pegou um monte, olha Pegou um monte Que é muito rápido para fazer isso Às vezes na correria, né? Então meu marido gosta Para levar para o serviço dele, né? Na marmita Aqui a gente pegou duas bandejinhas dessas De iogurte E a gente também tem bife, olha Que é bife Também pegamos tomate Porque ela tem que tanda, né? Nesse mercado Já tem que tanda Então pegamos tomate Não deu para me mostrar para vocês no vídeo Porque depois, gente Lotou de gente o mercado, viu? Depois daquela hora Da última hora que eu filmei para vocês O mercado lotou Então acabei não gravando mais Batata Pegamos cenoura Aqui alface, olha Me pede alface Agora eu vou do outro lado Para mostrar para vocês O que tem do outro lado Olha, óleo Peguei três litros de óleo só Porque estava muito caro Estava nove O mais barato que eu achei Foi nove Nove alguma coisa Sei que estava quase dez reais, né? Então foi esse o mais barato Que eu consegui achar lá Aqui Vinagre Esse refrigerante Que a gente já abriu, né? Meu Maurício já tomou Porque ele foi trabalhar Então ele já tomou Banana A gente comprou queijo também, olha Mussarela Pegamos duzentas gramas Olha só quanto que deu Deu dez Dez e seis Gente, está muito caro, né? As coisas Aqui Cebola Também já usei Porque eu fiz no cachorro quente Aqui estava na promoção, gente Esse slamen aqui, ó Estava na promoção A gente pegou vários também, olha Estava um e vinte Estava na promoção Então já aproveitamos E pegamos vários E aí pegamos Dessa outra marca também Para dar uma diferenciada, né? Pegamos dois Para dar uma diferenciada Bem, gente Pegamos creme de leite, né? Para fazer estrogonofe Nossas receitinhas E também peguei um leite condensado, né? Para a gente fazer também receitinha Bola Alguma coisa, né? Sempre é bom ter em casa Aí aqui, olha Pegamos bastante suco, gente Desse milho Aqui, ó Aqui está rolando uma promoção Lá no mercado, né? Para um sorteio de um fogão E quem comprar midi Suco midi, assim Comprar bastante Ganha cuponzinho, né? Para participar Então a gente pegou bastante mesmo Aí aqui é o pão Que a gente fez O cachorro quente Que a gente já abriu, né? Aqui a gente pegou Pão de forma também Peguei desse macarrão, gente Para fazer sopa Que eu gosto muito E do esticadinho, né? Para fazer macabonada Aqui pegamos bastante Desse suquinho aqui A Letícia já abriu um E a gente vai pegar Dois desse aqui, olha Desse amarelinho E dessas outras marcas Que também a gente pegou, ó Que é para a Letícia, né? Eu bebi da láctea dela De chocolate Eu não sei o nome disso A gente chama de todinho, né? Mas é Todinho é a marca, né? A gente pegou desse aqui Da Matilat Tem de outras marcas também Aqui, peraí Tem desse aqui da NET também, olha A gente pegou para a Letícia Aqui a gente pegou Pimenta, né? Molho de pimenta Aqui uma Dessa para a Letícia Que ela ficou com vontade Né? Então a gente pegou Uma dessa pequena Para a Letícia Para esse lado aqui A gente já abriu, olha Mas a gente pegou também Uma mostarda E uma maionese A gente já abriu Porque a gente fez Pachorro aqui Então a gente já abriu, né? E aqui eu peguei Duas latinhas de milho, gente Vamos fazer bolo, né? Fazer receitinha Aqui Pó royal Coloquei o que não coube Na mesa Então eu coloquei aqui A gente comprou Um fardinho desse De suquinho Para a Letícia Levar na escola Estava bem baratinho, gente Saiu bem barato Acho que saiu uns 12 reais Esse fardinho aqui Pote de fubá, né? Eu gosto muito de fazer Sopa de fubá Batata palha Para fazer trogonofe E duas linguiças Dessa aqui, olha Que é linguiça cozida, né? E uma pipoca Que eu já abri Uma pipoca doce, né? Eu já estava comendo ela E foram essas coisas Agora eu vou mostrar O produto de limpeza Para vocês E, gente Eu coloquei aqui Em cima do balcão O produto de limpeza A gente comprou Quatro Desse Sabonete aqui Flor de IP É bem cheiroso, gente Um pacote desse De sabão em pó Brilhante É de um quilo e seiscentos, olha Um quilo e meio Praticamente, né? Aí aqui Um pacote desse De papel higiênico Grande Dois detergentes, né? Dessa marca aqui, gente Da Limpol Um desse Uau Um amaciante Desse Downing Gente, eu amo essa marca aqui E é o que eu mais gosto Esse azulzinho É o que eu mais uso, gente Brisa de verão Nossa, ele é muito gostoso O cheirinho dele Um desinfetante desse Da Sanol Que é muito gostoso Esse desinfetante Uma água sanitária, né? Pra lavar o banheiro E aqui desse lado Eu coloquei o arroz, né? A gente pegou dois pacotes De arroz e um de açúcar O arroz tava dezesseis E alguma coisa Tava bem baratinho o arroz A gente pegou dois Deu trinta e dois reais, eu acho Os dois arroz, gente Tá super barato E o açúcar E antes de eu fazer os hot dogs Gente, eu deixei gravado Pra vocês também A salsicha Que eu sabia que não ia dar tempo De mostrar pra vocês, né? Então, como eu tive que fazer Antes de uma hora de trabalhar Eu já mostrei pra vocês ali Também compramos essa salsicha E ali também O pão Que a gente fez os hot dogs E agora eu vou mostrar pra vocês A notinha, né? Olha quanto que deu, gente Nossa compra Deu setecentos e trinta e um E sessenta e um A nossa compra Eu achei que até que Não ficou tão caro, né, gente? Porque Tá muito caro as coisas no mercado A gente tem que fazer Malabarismo Pra conseguir, né? Comprar tudo que precisa Sem ultrapassar o valor Que a gente pode pagar, né? Então, olha Deu setecentos e trinta e um A nossa compra O que vocês acharam? Ficou barato? Bom, meus amores Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de compras Vou finalizar o vídeo Por aqui, gente Ai, não repare Não repare atrás de mim Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei E de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E me conta aqui Se vocês acharam que ficou barato Essa compra Fiquem com Deus Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau